O melhor lugar sempre é você, você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou sua cara a metade, meu amor. Bom, meu amor, quero desejar pra você um grande aniversário, que você continue essa mulher magnífica, que você está coordenando toda a nossa casa, nosso projeto, sendo uma mãe maravilhosa e uma mulher sensacional, que eu amo muito de coração, com a qual eu quero ficar muito velhinha junto, pra sempre, abraçando e beijando demais. Te amo de coração e que a gente seja muito feliz ainda, cada vez mais. Beijo, te amo. Te abençoe, te proteja, que você tenha um dia lindo com a sua família e que a gente te ama muito, tá? E você está sempre nas nossas orações. Feliz aniversário, filha. Fica com Deus e já te abençoe. Parabéns, Tia. Muitas felicidades, muita saúde, muita paz, paciência com o Marcos, né? Enfim, tudo de bom pra você, pra gente, pra nossa família. E, na verdade, eu estou aqui pra agradecer e pra parabenizar você pelo seu dia, né? Mais um ano de vida. Então, meus parabéns, né? De novo. E muito obrigado por tudo que você já fez. E vem fazendo, sempre me ajudando, né? Junto com meu pai. Agradeço de coração mesmo, tá bom? Eu te amo. E é isso. Um beijão. Feliz aniversário, mãe. Sei que às vezes eu sou mal criada, mas vou tentar melhorar. Sabe que eu te amo muito, 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 muito mesmo. Que Deus te governe, tira o mundo, te proteja. E feliz aniversário, te amo muito. Mãe, eu te amo. Feliz aniversário. Amo você. Desculpa pelas minhas malcriações que eu fiz ontem e hoje. Amanhã, se eu fazer, desculpa, tá? Tchau. Amo você. Oi, Vanessa. Tudo bem? Tenho aqui que te desejar um feliz aniversário. Que você tenha muita saúde, paz e principalmente muito sucesso na sua vida. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. E aproveite muito o seu dia, tá? Obrigada por tudo. Beijo. Beijo. E pelas minhas malcriações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL